Renato, deixa eu mudar um pouco você tem uma inteligência muito acima da média, naturalmente muita titulação, estou mudando um pouco de assunto aqui, você chegou em algum momento passar por uma espécie assim de empaf intelectual, não querer falar com nós, meros mortais, como que foi esse seu crescimento acadêmico assim, ou foi desde criança João, só tira a onda o cara que é um merda o cara que é um merda, ele tira a onda pra ele convencer assim mesmo que ele é um mestre se tem uma lição Deus veio, Jesus não precisava se batizar, Jesus precisava fazer jejum Jesus veio dar o exemplo até a endemoniada tem umas passagens que eu não sou judi e tal, mas eu quero até os cães comem, o farelo cai da mesa Jesus deixou de atender alguém você é uma mulher inferior, você é um fudido você não é judeu, Deus na terra não teve essa empáfia quem sou eu, na hora que você reconhece que existiu um Deus e ele se fez homem, você reconhece que todos nós somos pecadores imundos, porra, a ordem dele a ordem suprema dele é amar Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo é seu dever, a última ordem de Jesus foi pregar toda criatura, não é isso? se você tira a onda você não fornecer a verdade a quem tem interesse você tá servindo o diabo, porra você tá desobedecendo ao seu criador, não é isso? eu digo, mas você nunca passou por um lapso desse pô, eu não aguento conversar eu não aguento conversar, que porra é essa? eu converso com qualquer um, eu converso com Bolsonaro qualquer um queira conversar comigo, que porra é essa? eles são meus irmãos, eu tenho que odiar o pecado não o pecador, não é isso? se eu odiar o pecador, eu tô desobedecendo ao meu criador eu vou pro lago de fogo, não é isso ou não? é meu dever João você tá usando droga, você tá dando uma bunda eu tenho que dizer, ó velho, você vai se fuder, não sei o que e tal agora, eu não preciso ficar o tempo inteiro enchendo o seu saco se você não tem abertura, foda-se eu vou procurar outro cara que tenha, não é isso ou não? você concorda comigo, João, ou não? ah, sim é isso, eu perguntei em tese eu concordo em tese eu concordo, mas nem sempre a gente consegue na prática se comportar dessa maneira, mas em tese eu concordo totalmente não, eu não vou ficar insistindo não, você não vai jogar perolas aos porcos, não é isso? você, porra, tem um cara que não quer, foda-se, não é isso ou não? foda-se, claro até porque seu tempo é gritado você não vai investir um tempo num cara que não tem interesse nenhum de receber a verdade pra deixar de dar a verdade a três ou quatro, não é isso? por isso que eu tô aqui, não no negócio lá da esquerda, não é isso ou não? o cara da esquerda, o cara que é juiz, que é promotor o cara que mamou a cota da racista o cara acha que precisa de bitcoin o cara acha que precisa de concurso público, não é isso ou não? claro, ele acha que precisa de concurso público Daniel, olha, se você vê os filmes de Robocop da época que a gente era guri eles achavam que o Japão ia brocar os Estados Unidos, velho o Japão tem um PIB menor hoje, nominal do que em 95, porra tem vários caras com o Peter Zeihan aí uma boa fonte de demografia inclusive o cara é um anti-bitcoin, né? que defende mesmo inclusive a gente bota no curso alguns dados, livros e tal, fonte mostrando que a partir de 2025 a China nunca mais vai crescer três anos seguidos o dígito inteiro, velho que foi exatamente o que aconteceu com o Japão depois de 95 porque a idade média na China já é maior do que a dos Estados Unidos, porra não tem mais bebê, porra acabou uma sociedade que não tem mais jovem você acha que custa mais pro Estado, um velho ou uma criança? pô, um velho, né, porra porra, 20 vezes mais, porra um velho já recebe aposentadoria uma semana de UTI, meu irmão, já é mais caro que o ano do guri da escola pública, não é isso ou não? mas então você concorda claro, óbvio mas então você concorda comigo, concorda com o Elon Musk que no limite um dos grandes problemas que nós vamos ter nos próximos anos é um problema de decréscimo populacional de envelhecimento das pessoas e que as pessoas devem ter 5, 10, 15 filhos é, o problema é o seguinte na hora que o governo eu tô errado em querer 10 filhos? eu tô errado em querer ter 10 filhos? o problema é que seus filhos não são seus eu até falei com o Carla, inclusive no programa Aceita Bitcoin, eu acho fuck you the money é de seu filho não é seu o seu filho vai aprender viadagem e se você achar ruim, eles vão tomar ele de você lá tem aula de cidadania em Portugal que é aula de viadagem, gaysismo e transexualismo infantil se o guri pegar lá e dizer que você disse que ela era mentira você perde o guarda de seu filho e a mulher, ele é meio assim, não sei o que a mulher alterou, a mulher falou grosso ele é meio assim, não sei o que e tal isso foi na honra da mulher, não é isso? vamos dizer que o filho dela não é dela, não é isso? a Carla foi uma passagem interessante mas vem a Carla você vai ter 15 filhos pra estudar na escola pública pra 5 cortarem o pênis 5 serem aborteiras, né? vadias não sei o que o problema é que você não tem controle você não tem autoridade nenhuma, pô você tem que sustentar o guri cada filho que você tiver você tem que sustentar 3 filhos de vagabundo porque o seu filho não vai pra escola pública a escola privada é mais imposto do que escola a fralda que você vai comprar é mais imposto que fralda, não é isso? a energia de sua casa é 3 vezes mais cara que o vagabundo não paga energia não paga IPT não paga porra nenhuma, não é isso? hein? a resposta do medical é verdade, mas você não vai ok, mas você não vai deixar de ter filho por causa disso tudo que você falou é verdade você tá correndo todos esses rapaz, a maioria das pessoas deixam de ter filhos porque o Estado destrói a oportunidade econômica se as mulheres em média fazem mais faculdade e ganham mais como é que o cara vai achar uma mulher 70, 80% das mulheres são vadias que já deram dezenas de homens como é que o cara rapaz, nos Estados Unidos o número de virgens triplicou porra, em 15 anos o número de virgens triplicou triplicou homens, homens homens o número de pessoas homens que não fodem com ninguém quadruplicou em 15 anos porra o que é sem puta pesquisa nos Estados Unidos pesquisa feita nos Estados Unidos um terço um terço dos homens entre 18 e 30 anos nos Estados Unidos não fizeram sexo nos últimos 12 meses nem da bunda nada nem com puta exatamente era 6% na minha época na nossa época de adolescência na putaria mesmo era 6% porra era realmente o cara que tinha um modéstimo mental não é isso? o cara meio autista e tal não é isso? o cara não é que tinha algum problema com a forma de infância pra homem na nossa época para homem na nossa época era muito mais fácil do que hoje não tem a menor dúvida não dá nem pra comparar pelo amor de Deus a maioria dos caras não tem filho não consegue não tem mulher pra todo mundo não tem mulher pra todo mundo e os homens rapaz o europeu médio o cara não tem emprego não consegue emprego de verdade não consegue se sustentar o cara vai sustentar mulher e filho bicho ok mas aí você tá falando de um caso que não é o meu caso nem o seu nem o do João não mas a média a maioria das pessoas que é o que faz o agregado pra fazer a população aumenta ou diminuir não é isso ou não? eu posso ter cinco filhos você pode ter cinco filhos o João pode ter cinco filhos é diferente é outra situação eu tô dizendo nós que podemos ter cinco filhos eu acho que isso é uma coisa é uma missão quando você tá falando como organização de sociedade como as pessoas vão se comportar eu concordo nós vamos ter um problema seríssimo não tem mulher é o que eu falei se o casamento fosse uma coisa que fosse humanamente possível ele não seria um sacramento os sacramentos são os milagres é quando você tem que botar Deus no meio pra porra funcionar não é isso ou não? é ou não? é sem Deus sem Deus e numa sociedade o casamento é um contrato que a mulher ganha se quebrar se quebrar se ela quebrar o contrato ela ganha financeiramente socialmente ganha o poder de filho ganha a porra toda hoje não foi sempre assim hoje exatamente até as marquitérias respondem a estímulos Bolsonaro disse que ia proteger a família explodiu a motivação Bolsonaro pagou em dobro a bolsa vagabundagem a mulher que abandonasse o marido não é isso? a mulher sem marido vem de máquina de casa recebia 150% do Bolsa Brasil como era o nome mesmo? sei lá o que Auxílio Brasil Bolsonaro disse que ia proteger a família ele não fez nenhuma norma de proteção quem tinha a carteira assinada a receber Auxílio Brasil recebeu foi picanha não é isso? recebeu picanha porque só vagabundo só quem não tinha renda na legalidade só não tinha nada pagador de imposto que recebia não é isso? pois é foi isso que Bolsonaro fez isso beleza Bolsonaro atingiu em 2022 a maior carga tributária na história do Brasil e ainda tem um gordão crânia lá dizendo é até ele reduziu o estado reduziu o estado só se for pra ele porque pra maioria das pessoas só fez aumentar a carga tributária você não enxerga no Brasil que existe uma direita uma esquerda é basicamente o mesmo sistema é isso? você vê uma direita a maioria das pessoas no Brasil são direitistas a maioria das pessoas no Brasil acham que as pessoas têm direito de ter arma em casa o referendo deixou muito claro 69% dos brasileiros acham que ter arma em casa é um direito fundamental a maioria das pessoas no Brasil são contra a viadagem são contra o transexualismo infantil quer que pedófilo morra não é 69% não que pedófilo seja castrado é mais de 80% é mais de 80% contra cotas racistas não tenho a mínima dúvida disso só que a representação política e a organização da direita é zero absoluta é zero é zero repito pareto teoria dos elitos século XIX quem vence um confronto quem domina a sociedade são os mais organizados e essa é a extrema esquerda da qual o Bolsonaro faz parte exatamente concordo totalmente com você e o exemplo que eu tenho de uma pessoa que trabalha comigo exercendo um cargo de funcionária na minha casa e que ela está absolutamente alinhada em termos de valores a tudo isso que você falou 100% a isso que você falou Daniel os vagabundos na cadeia eles toleram estupradores e pedófilos? imagina porra claro que não o traficante faz o que com ladrão de bujão de gás na área o talarico o cara que fica em cima de mulher casada na favela acontece o que com ele qual a penalidade para o talarico tem um código penal do PCC aí na internet bote aí os vagabundos que é uma moralidade mais direitista do que os governantes não é isso? é verdade é verdade é verdade o que você falou é 100% verdade é uma tese que eu defendo você defendeu evidentemente com mais de uma forma se expressou melhor do que eu me expressei mas eu concordo 100% com você e é uma coisa que eu falo quase que todos os dias nós vivemos em um país conservador o travesti da cadeia tem mais honra que o Bolsonaro tem mais palavra que o Bolsonaro se ele faltar com a palavra ele morre não é isso? ele vai dar caótico na cadeia ele vai dizer que vai fazer uma coisa e fazer o contrário um travesti da cadeia mais honra que o Bolsonaro tem mais honra que o Bolsonaro não, ele é mais não acho que a palavra seja essa mas acho que ele é estrategicamente se Bolsonaro se Bolsonaro desse a bunda dele seria menos traição do que ele entregar o governo dele ele destruiu a vida de milhões de pessoas foi muito mais que o Zoroso concordo ele só estaria praticando quem dá a bunda só prejudica ele mesmo não é isso? concordo não só de... um caminho para a direita o que a direita tem que fazer? o que? o que? o que a direita tem que fazer? o que? o que que a direita tem que fazer? juntar? como que? compre viticórios que tem que salve sua família meu irmão siga o exemplo de José Maria quando ouve acabou meu irmão é Herodes e volte quando Herodes morrer a única coisa que a única solução imediata para o problema escrito no principal livro do professor Olavo de Carvalho é o desinvestimento o único limite ao totalitarismo e ao crescimento exponencial do Estado é a sua capacidade de desinvestir tenha opcionalidade pare de falar mal de governo na internet eu estou aqui me fudendo para a sua família ser salva aproveite o meu sacrifício pare de falar de negócio não diga que vai matar ninguém não reclame de ninguém trabalhe o máximo que você puder e tire sua riqueza tire a poupança venda tudo e desinvista arranja outro passaporte arranja outra residência tenha bitcoin na sua cabeça em autocustódia para não financiar nenhum vagabundo tenha convicção de que se o bitcoin deixar de existir você fez o que tinha que ser feito se te matarem eles não vão te roubar você vai levar o seu e de sua família e dos seus ancestrais para o caixão se for necessário mas você não vai ceder ao vagabundo exatamente é isso que você tem que ter convicção de que você não vai colaborar com o crime isso o que ele deveria ter feito então na sua opinião ele quem o que ele tem que fazer você comprar bitcoin é uma autocustódia o que ele tem que fazer faça bitcoin autocustódia tem um veleiro para ver se só a mulher vai crescer para cima de você você vai dizer não vou pescar com um guri ali bora ali aí nunca mais ela arranja um jairinho nunca mais ela vai ouvir a voz do filho não é isso o que? não peguei o final qual o cara ter veleiro em bitcoin meu irmão o respeito da mulher pelo cara já muda não é isso ou não vai ficar no veleiro transoceânico que ele passa 5 anos no barco aí e some ela trata o cara igual hein? vai ficar usando a criança vai arranjar um jairinho um pedófilo um padrasto pedófilo para ficar zoando o cara hein? hein Daniel você está me ouvindo bem? se não estou te ouvindo é mentira o que eu estou dizendo? eu quero entender qual que é a linha de raciocínio que você está seguindo tenha opcionalidade tenha poder seja soberano que você será respeitado seja submito que você vai atrair pau exatamente se você se comportar como escravo você vai ser tratado como escravo se comporta como homem seja soberano você vai ser respeitado domínio você vai ser morto mas você não vai ser escravizado não é isso? ok do ponto de vista conceitual do ponto de vista conceitual concordo com tudo que você está dizendo 100% do que você está dizendo do ponto de vista prático através de exemplos qual que seria a forma que um cidadão normal médio poderia exercer isso? ok desinvestimento ok desinvestimento para começar desinvestimento e em segundo lugar habilidade de oficialidade ser uma pessoa que seria bem recebida em qualquer país do mundo a qualquer momento isso ou seja um sujeito que tem um sujeito por exemplo um brasileiro que tem um passaporte português um passaporte ou um green card que pode morar nos Estados Unidos ele tem uma opção tá certo? mas isso é a realidade o passaporte português é melhor que o green card o passaporte português abre muitas portas inclusive nos Estados Unidos com o Viso Ever e tudo mais sim e Portugal abre as pernas agora até para Neto entrar direto só que a fila está de 3 anos tá foda ok, mas o Brasil tem o Brasil tem 210 milhões de habitantes não são 210 milhões de pessoas que estão nessa situação ele tem um passaporte português um passaporte italiano um green card gosta desse cara manter o upsec você só vai precisar fugir você vai precisar fugir se você ficar falando mal de política como a gente está falando aqui agora se você não atrair a atenção do Estado para você quem tem Bitcoin vive maravilhosamente bem em Cuba, na Venezuela e na Argentina não é isso? quem tem Bitcoin recebe tudo da Amazon na Venezuela inclusive medicamento se você não se chamar a atenção não denunciar publicamente que você tem Bitcoin você não vai ficar dizendo que vai matar a Lua e ele chandão meu irmão você está de boa você não vai precisar de usar nada disso você vai ter uma vida maravilhosa mesmo as pessoas em volta de você tudo na miséria inclusive relativamente mas ela está bem melhor vai ter pai de família dizendo por favor obrigado por você comer minha esposa e minha filha ao mesmo tempo porque senão eu te ia morrer de fome isso você vai viver uma vida maravilhosa não você vai viver uma vida normal materialmente você vai continuar tendo acesso a tudo empregados comida sem dúvida não tem a menor dúvida disso tem a menor dúvida disso agora tem um outro lado que é uma coisa que você falava há 10 minutos que é o seguinte eu dizia o seguinte eu quero ter 5 filhos você vai dizer assim mas os filhos não são seus os filhos são do estado porque se vai mandar o filho para o colégio ele vai aprender só merda só bobagem vai aprender que cortar o pênis é normal que o menino de 10 anos de idade se identifica com a menina normal como é que a criança não quer assistir a porra da Barbie que é um filme feminista para adulto os caras usam um negócio infantil o criança queria assistir um negócio que o próprio filme diz que é classificado com 14 anos qual que é o remédio para o que eu sugeri para você o sujeito quer ter 5 filhos quer ter uma família qual que é o remédio para isso como é que você vai primeiro antes de você ter 5 filhos você tem que reconhecer que existe um Deus encontrar uma mulher que reconheça que existe um Deus e viver em uma comunidade tem um ditado português você já foi em Portugal? claro morei lá você lembra do galo lá? todos os lugares tem um galo? sim você lembra da história do galo? eu estive em duas semanas eu estava lá você lembra do galo? você sabe qual é a história do galo de Barcelos? não, não conheço não tem um galo em toda a cozinha para os galos não tem um galinho? sim, mas eu não conheço a história por trás disso teve um cara que foi acusado de assassinato que estava fazendo o caminho de Santiago e ele roga a Deus que mate ele ele disse meu Deus eu não quero morrer como vagabundo desonrando minha família desonrando todas as pessoas que fizeram o caminho de Santiago no passado e no futuro se for para eu morrer me mate agora eu estou entregando minha vida a você mas não desonrem a minha família e tudo dessa maneira aí o Santiago aparece em sonho lá e diz assim olha eu vim aqui em nome de Jesus e você amanhã vai exigir uma audiência com o juiz e se o juiz lhe der a oportunidade você vai fazer um sinal de sua de Jesus vai garantir um sinal de sua inocência em controvérsia e o cara quer falar com o juiz e tal o juiz nem olha para a cara dele está comendo uma galinha lá diz você é um homem morto fala a merda que você quiser aí e você vai morrer aí o cara fala assim eu estou aqui em nome de Jesus e Jesus vai dar uma prova em controvérsia da minha inocência e a galinha assada se regenera e canta qual que é a moral da história? Deus pode isso? Deus pode fazer a galinha se regenerar e cantar? pode pois é o galo que você vê em todas as cozinhas portuguesas representa o Deus do impossível não é que você acredita que isso ocorreu é que você acredita que existe um Deus que é capaz de tudo e que se você mantiver a aliança com ele ele vai manter a aliança com você não é isso? tipo assim teologicamente basta você manter o seu compromisso com Deus que seus filhos estarão protegidos não é isso? agora a resposta que eu vou dar é uma resposta muito além disso em Portugal também tem um ditado que se diz que precisa de uma vila para criar uma criança você já ouviu isso? como é que é? é necessário uma vila para criar uma criança o pai e a mãe não criam filhos sozinhos porra ele tem que ter colegas com valores semelhantes o tio uma comunidade né uma comunidade porra forme sua comunidade inclusive o curso a gente vive em network exatamente para isso para o cara saber quem é do DDD que ele mora perto dele e tal forme sua comunidade de pessoas próximas a você aí sim você vai ser capaz de criar seu a princípio teologicamente basta você e sua mulher reconhecerem a Deus e rogarem a Deus e entregarem a ele não é isso? beleza agora tipo assim se você quiser uma abordagem mais probabilística construa uma comunidade é mais fácil você criar o seu filho dentro de seus valores dentro de uma comunidade do que dentro de uma comunidade inimiga não é isso ou não? isso já existe por exemplo já existe fora do Brasil em determinadas localidades isso que você está dizendo comunidades com valores lá em Orlando por exemplo lá na turma do André Valadão ali tem uma turma de brasileiros até José e Maria até José e Maria teve uma hora que eles tiveram que fugir para o próprio Deus não ser morto não é isso? até eles tiveram que fugir uma hora talvez chegue a hora para muitas pessoas já passou da hora para Monarca era no passado não é isso ou não? para Monarca era com certeza para Frutuoso também era no passado Frutuoso já está lá em cadeia está lascado para muita gente a hora já passou para outras isso está chegando e quanto menos você falar de Bitcoin publicamente quanto menos você falar mal de STF publicamente quanto menos você ser candidato achar que votar vai mudar você tem que pensar você deve mais a sua família seus filhos a sua mãe ou a Bolsonaro Bolsonaro recebeu 17 milhões de otários que expuseram a família deles de ser destruída para beneficiar um cara que traiu integralmente o Brasil durante 5 anos é porque eu acho que a verdade é aquele você não tem como servir a Deus e a mamã ou você vai servir ao político ao Estado ou você vai servir a sua família a Deus você quer servir a sua família a Deus você tem que sobreviver financeiramente para poder ser útil a eles não é isso ou não para de falar merda na internet agora focar em desinvestir não é isso trabalhar o máximo possível desenvolver habilidades úteis para inclusive você ter emprego fora daqui não é isso é isso sem dúvida e você acha que os expurgos vão começar muito em breve e também queria que você falasse não começar você está brincando porra você está brincando comigo mas vamos começar eles estão veja isso já está acontecendo evidentemente há dois três anos é verdade mas isso não chegou ainda no homem médio Renato acho que é nesse sentido mas não vai chegar não vai chegar no homem médio não vai chegar em você vai chegar em você rapaz já chegou eu já perdi vários cargos já respondi porra de processo de processo fabricado vai chegar em mim vai chegar em mim vai chegar no João se tiver processos criminais a porra toda eu já respondi já respondi um monte de processo eu recebo metade do salário hoje se eu não tivesse falado a verdade eu teria quatro por dia de renda que eu tenho hoje do estado eu não sei se você está fazendo a renda minha vida eu não vou dizer a verdade porra de mortes o meu pagamento não é o meu renda nesse mundo, não é isso? claro claro que não é as mortes, estou falando vai começar e também comenta a questão da internet o governo brasileiro não quer matar ninguém não o governo brasileiro não quer matar ninguém não o sistema aqui não é chinês não o chinês quer matar o chinês até no exterior, não é isso? o esquema venezuelano cubano ele só quer que o cara saia de lá quantas pessoas o Cuba mandou matar no exterior tem uma galera lá que está falando mal de Cuba ele está nem aí, não é isso? hein? ele deixa o esquema daqui eu acho que vai ser mais parecido com o Venezuela e o de Cuba do que o da China você acha que eles vão sair mandando matar gente de vão como é Alan dos Santos vamos mandar matar figueira desses caras? não, mas eles vão tornar a vida dessas pessoas inviável tá certo? como já estão tornando mandavam o cara matar ele lá o governo brasileiro se tivesse interesse se matava eles todo mundo sabe onde eles moram onde eles trabalham não é isso? o que eu acho que vai acontecer que é o que já está acontecendo é que vão tornar a vida dessas pessoas inviável tá certo? o monarca não tem direito mais à prosperidade por exemplo como ele muito bem colocou no podcast que ele participou ontem o cara tem direito de trabalhar nem o brasileiro honesto nunca teve que brasileiro honesto teve direito à prosperidade mesmo? você tá maluco num país onde vale a pena ser vagabundo? fala as instituições do país quantas famílias foram ricas honestamente duas gerações seguidas isso não existe mas aí você tá estressando a linha de argumento ao extremo a prosperidade não precisa ser super prosperidade mas assim durante um subsistência 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 a palavra não é prosperidade subsistência pois é mas vem cá tem um comentário aqui que tá dizendo o seguinte rapaz monarca é prova a vida do que o Renato está falando concordo totalmente eu acho que o monarca eu concordo 100% com esse comentário é um outro cara não sou eu é o nome do sujeito mas Daniel voltando pro brasileiro médio o monarca tá melhor que o brasileiro médio você preferia ser monarca se monarca conseguir sair do Brasil de alguma maneira o monarca tá melhor ou pior do que a gente aqui? tá pior tá certo? é por causa da droga também eu preferia ser eu mas fora a droga eu preferia ser monarca 10 anos menos agora eu acho que eu preferia ser monarca mas voltando ok? ó se ele conseguir se ele conseguir sair do Brasil e ele fizer um não consegue mesmo calma ele pode sair eu não tô dizendo que é impossível tem gente que já sai do Brasil remando porra de vela de avião ele não sai de avião acho mais difícil não de avião ele não sai se ele chegar e entrar na filhinha lá do como é o nome do como é do aeroporto agora se ele entrar num avião de pulverização no interior na fase de alguém e meter bronca em outro país ele vai assim também é isso se ele pegar um táxi agora se ele pegar um táxi agora e se dirigir ao aeroporto de Guarulhos entrar no avião e tentar sair para outro país ele não sai se ele não consegue fazer mais não tenho certeza de sua luta mas é o que eu falei é mais que normalmente a sensação dele ser preso isso é certeza é difícil mas a chance é quase quase plena dele se fuder sim qual é o pessoal normal um cara brasileiro médio ganha 2 mil reais por mês isso ele tá sendo obliterado a herança dele o patrimônio da família dele a renda dele tá sendo destruída os reais são emitidos desde 2008 ou mais de 23% ao ano de média beleza a riqueza de quem tem real é destruída 23% ao ano aí o cara paga 15% de CDI aí você que na verdade é 11, 12 porque líquido tem imposto aí vão dizer que você deu 12 aí na verdade você perdeu 10 perdeu 12 você acha que o brasileiro médio que não tem nenhuma capacidade de sair do país tá melhor que o Monarque você tá doido o Monarque conseguir sair do país ele vai conseguir asilo político em qualquer país do mundo que ele aplique no Paraguai no Uruguai que vende maconha à vontade os Estados Unidos o Monarque fizer um programa tipo Miami Connection com Gingivão como é o nome com aqueles caras lá a galera vai assistir ou não vai você lembra do Manhattan Connection que era os esquerdistas lá ali era o Caio Blinder naquela época Caio Blinder o Diogo Bernardi se tiver o Miami Connection com o Russo falando de finanças como é o nome dele Constantino falando de política Alain do Santos 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 Alain do Monarque e aqui do Brasil um Alexandre Costas um Cogos comentando o que tá acontecendo no Brasil ia bombar ou não ia o cara vai fazer a mesma coisa que tirava porra ou não claro 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 o que tivesse aqui se dá mal o que ficasse no Brasil se Monarque começar a fazer um programa como dissidente político e tiver contato com esses caras que são moralmente intelectualmente acima dele ele vai subir foi o que eu te falou você vai dizer que você anda se ele começar a andar com o Figueiredo com o Alain do Santos e tal ele vai subir ou cair subir lógico mas o Renato como você colocou ele errou no timing mas eu fui lá pessoalmente publicamente dizer que ele se picasse falando da família dele ele vai pro tudo ou nada agora eu não sei o que ele vai fazer se ele continuar aparecendo na internet pedindo pics pro Coca ele vai e pro Coca vão ficar juntos na cela não é isso? é vai se fuder os dois juntos não é isso ou não? agora se ele de alguma maneira conseguir se picar um asilo político rapaz que é boa ou não? aí é diferente se ele conseguir tem gente daqui pra lá eu não sei mas eu conheço um cara você já viu um Robcat Daniel? você sabe o que é um Robcat? o que que é? é tipo um catamarãzinho que não tem cabine o cara toma chuva e sol não tem nem onde se esconder eu conheço gente que veio de Robcat dos Estados Unidos é mesmo? é se o cara tiver com vontade mesmo meu irmão você acha que a Marinha vai buscar ele no meio do mar? Renato eu não sei se é uma resposta agora é isso velho e eu acho que antigamente era mais perigoso que hoje você João nossos ancestrais quando vieram pra cá não tinha GPS meu irmão não tinha porra nenhuma não é isso? lógico pelo amor de Deus quando o meu bisavô veio o monarque virou esse símbolo como? como que o monarque virou esse símbolo? porque não é ele foi esticando a corda enfim porque não, ele é um esquerdista muita gente fala coisas piores que ele fala coisas mais correntes o problema de monarque não são as opiniões dele é a desobediência porque ele ele foi criticou as eleições e tal teve um negócio do nazismo aí ele foi cancelado culturalmente e ele insistiu insistiu em desobedecer ele foi o cara que desobedeceu mais ordem da STF que não foi preso ainda inclusive ele foi ele foi condenado por desobediência diversas vezes e cada vez todas as vezes ele no dia seguinte vai lá e desobedece de novo não é isso? é verdade a única pauta que realmente ele é de direita é a pauta própria dele que é a liberdade de expressão é só tô dizendo se esse cara for pros Estados Unidos e colar e colar e colar e essa galera ele vai crescer moral intelectualmente inclusive vai ganhar mais vil esses caras um programa o Miami Connection tipo análogo ao Mahata Connection ia ter mais ia brocar isso ia brocar no Brasil mesmo que fosse semanal ia ser um negócio que ia ter uma audiência com o Jornal Nacional dentro de seis meses você não acha não? com certeza não tem a menor dúvida disso porra o Pingo Nuziz tinha porra o Pingo Nuziz e o Pingo Nuziz tem gente falando merda esse que a gente tá pra caralho os caras se limitando ali não é isso? não tem a menor dúvida né porra todo mundo fazia no estado eles querem meter a boca meu irmão fazer dossiê não é isso ou não? é isso agora é isso é se o cara vai sair de barco tem a chance de morrer também se o cara pegar um barquinho fudido o cara não tiver chance agora ele vai ter que ver o que ele vai fazer ou se ele vai desistir de tudo isso e você vai trabalhar no McDonald's